Em menos de um dia o mundo assistirá a posse de Joe Biden como novo presidente eleito dos Estados Unidos e junto com a posse vem a saída de Donald Trump, aliás saída desonrosa, comemorada por boa parte do mundo Depois de muitas tentativas em vão de se apegar ao poder, muitas bravatas e muita gritaria nas redes sociais O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai deixar o cargo nesta quarta-feira O índice de aprovação do republicano é o menor de todo o mandato, com apoio de apenas 34% Quando ele observar do alto a cidade de Washington, na quarta, os estragos que causou no cargo serão inegáveis Trump assumiu o mandato há quatro anos com a promessa de que poria fim à carnificina americana Mas o bilionário, que se autodenomina um gênio único, capaz de fazer o que nenhum presidente conseguiu se transformou em um líder que deixou rastro de destruição No helicóptero, saindo da capital americana, ele vai poder observar o acampamento armado no qual Washington foi transformada, depois do caos deixado por apoiadores em 6 de janeiro Ele vai ficar marcado também pela façanha de enfrentar um processo de impeachment duas vezes em um só mandato Desta segunda vez com as duas casas do Congresso dominadas pelos democratas Em boa parte pelo papel de Trump na perda de dois assentos republicanos praticamente certos no estado da Geórgia A pandemia, é claro, teve um papel importante na queda do governo Um desastre inesperado que muitos países lutam para conter Mas a má gestão de Trump na crise sanitária teve influência no alto número de mortes nos Estados Unidos que na semana da posse se aproxima das 400 mil vítimas Durante boa parte da pandemia, o republicano se recusou a usar máscaras e chegou até a recomendar que as pessoas injetassem desinfetante para tratar a Covid-19 Em 2016, muitos americanos se divertiam com a ideia de Trump ocupar a Casa Branca Com o pitoresco penteado, o bronzeado artificial quase laranja e o uso obsessivo do Twitter O nova-iorquino chegou ao cargo pouco antes de completar 70 anos e com grande rejeição No entanto, com a meteórica e polêmica campanha, ele derrotou no colégio eleitoral Apesar de perder no voto popular Hillary Clinton, a influente democrata cuja vitória parecia certa Em pouco tempo, se distinguiu em meio à política tradicional americana imprimindo sua marca espalhafatosa e nacionalista em tudo o que tocou As polêmicas durante a presidência desafiaram a realidade Batalhas judiciais com uma estrela pornô Acusações de receber funcionários do governo em clubes de golfe Prisão de advogados Mas nada parecia abalar a popularidade entre a base de apoiadores O Twitter foi transformado em arma e o boné vermelho com a inscrição Make American Great Again em símbolo A frase em português significa Faça América Grande de Novo E foi o grande lema nos anos Trump No cenário internacional, a performance foi a mesma Jogando fora décadas de ênfase na construção de coalizões Trump fez da diplomacia americana um ator imprevisível na geopolítica mundial Parceiros amistosos como Coreia do Sul, Alemanha e Canadá Foram acusados de tentar explorar os americanos Enquanto rivais tradicionais como Coreia do Norte e China Foram convidados a negociar As iniciativas diplomáticas eram inovadoras, inconstantes E tinham Trump como personagem principal E foi dessa forma que os quatro anos da era Trump funcionaram Com Trump no centro, tudo em toda parte Sempre teve Trump como protagonista Autodenominado o escolhido Que fazia propaganda da grande e incomparável sabedoria que dizia possuir Falar muito também era parte da estratégia do republicano Muitas vezes as falas eram mentirosas O jornal Washington Post contou mais de 30 mil alegações falsas ou enganosas Um homem que sempre esteve presente na mídia e no imaginário do país Chegou ao poder depois de colocar a política nacional de cabeça para baixo Visto como salvador por trabalhadores brancos americanos Deixa a Casa Branca quatro anos depois com uma base de apoiadores fanática Muito ligada à extrema direita e capaz até de invadir o prédio do Congresso em nome dele Caberá à história entender os efeitos da administração de Trump E aos americanos lidar com as consequências de uma presidência no mínimo marcante Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato